Música Parece que pichame é tentar o pop Tchau, gente E aí Música É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bola, Kona, Karkana, Me, Tô, Harba, Nalba, Jogi Muna, Dekha, Pan Upar, Sina, Ba, Ba, Di, Niche, Kama, Ra, Xatis Bola, Kona, Karkana, Me, Tô, Harba, Nalba, Jogi Bola, Kona, Karkana, Me, Tô, Harba, Nalba, Jogi Pandi, Jit, Khabat, Ar, Khol, Ke, Ha, Di Udhobo, Tiyar, Bar, Khel, La, Kabaddi Pandi, Jit, Khabat, Ar, Khol, La, Kabaddi Udhobo, Tiyar, Bar, Khel, La, Kabaddi Javani, Aik, Kila, Ham Koho, Ta, Ukhar, De, Ukhar, De, Ukhar, De Uchta کے ndhokhirin na na chaloo ta Samianya me ethake la xardirv Sameyana me dhá que la sardev Simper se, humalá galbo arhuye me la Lohanga, zavu uthake na chavu chhoot me dhe hab kela Lohanga, zavu uthake na chavu chhoot me dhe hab kela Annala, chakna kaa karba? Sameyana me dhage, humalá galbo arhuye me la O que é isso? Baniyá se dôkhar dê, dôkhar dê, dôkhar dê Uxhá ke ghanghariná na chalouta Uxhá ke ghanghariná na chalouta Samyányá me dhakela sardé 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 Samyányá sardé Samyányá me dhakela sardé Samyányá me dhakela sardé Samyányá me dhakela sardé Samyányá sardé Samyányá sardé Samyányá sardé a 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 O que você vê, o que você vê, o que você vê, é um dia. A unha com a droga, é uma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL